Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo. Meu nome é Janderson de Souza e esse aqui é o canal Paranóide. Mano, fala a verdade, fala a real pra mim. Você quer se matar, velho? Vamos falar. Você tá? Pô, tá de sacanagem. Olha a pergunta que o cara me fez. Tem certeza mesmo? Quer saber disso? Tem certeza? Então vou falar dessa desgraça. Aí depois ele vai falar assim. Ah, que o Paranóide me indicou. Tô indicando porra nenhuma não. Tá curioso, vou falar. É claro. Mas antes, deixa o like. Aproveitar que eu tô fazendo meu card aqui. Deixa o like. E se você for novo por aqui, a sua obrigação é se inscrever também. Porque agora eu botei na cabeça que eu quero bater 20 mil inscritos. Então se inscreve nessa porra aí também. E aí então, pra vocês não morrer logo de cara. O que é que eu vou fazer com vocês? Pô, eu vou trazer pra vocês aqui um método leve, tá? O mais tranquilo de um ciclo pra treta. Porém, eu trago o desafio pra vocês, irmão. Se esse vídeo aqui bater 100 likes, eu trago o nível médio. Se esse vídeo bater 200 likes, eu vou trazer o nível avançado. Aí cabe a você fazer da maneira que você achar melhor. O problema é seu. E morreu. E aí pai, mudar o físico, mano. Que você tem a genética do necromórfico, pai. Gorgonóide. Bora, pai. Dá uma boa aí, Gorgonóide. E aí, mano? Bom demais? Tranquilo, ó. O Vitor, aliás, acabou de comer... Comer mais, né? 3 quilos de comida. Ah, mentira. Você vai comer mais, Vitor? Aham. Ah, velho. Ah. Eu acho que é um treino. Eu até te convido que você vai ficar no tempo com a gente aí, né? Eu te convido a fazer um treino com a gente, mano. Tá fazendo um treino com a gente, mano. Tá fazendo um treino com a gente, mano. Mano, depois que eu estive com esses caras aí, depois que eu estive lá com o Victor Leris, Gorgonóide, conversaram bastante comigo, trocaram uma ideia comigo, eu tô fazendo um off pesado da desgrama, irmão. Off tá bolado. E quem tá me seguindo lá no Instagram, tá podendo acompanhar. Então, me segue lá também, porra. É uma ordem. Foda! Então vamos lá para o protocolo que a gente pode considerar um protocolo leve, irmão. Bolezinha. O atletinha aí tá fazendo isso aí. Sei lá, o Men's Physique. BodyShape. BodyShape precisa disso tudo, não. Mas vamos lá. Off, pra fazer um off. Decadura de Ana. Ah, qual que é o protocolo dessa parada aí? Ah, que porra. De Ana de 6 em 6 horas, Deca 2 vezes por semana e se o nível, se o cara tiver no nível clássico aí, amador, tá fazendo uso de Dura, dia sim, dia não. Alguns 3 vezes por semana. Quem tá com os receptores nota mil, tá fazendo uso aí até no máximo 2 vezes por semana. Deca 2 vezes por semana ou 1 vez por semana. Acho que não passa muito disso no protocolo, não. Finalização. Propi, Estano e Masterol, irmão. Protocolo leve pra atleta aí. No caso de finalização, todos esses medicamentos têm a sua minha vida bem curta, tá? 24 a 48 horas. Então, são aplicações praticamente todo dia. Dependendo da maneira que você decidir tomar esse tipo de medicamento, tá aí mais ou menos umas duas agulhadas por dia aí. Moleza, pô. Facência e atleta. É isso. Perguntou ou respondi? Deixa teu comentário aqui no que você quer saber. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Não esquece da porra do like e de se inscrever também nessa desgraça rumo aos 20 mil. Beleza? Tamo juntos. Até o próximo vídeo. É nóis.